Vai, 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 vai Quando elas me vê passando, quando elas me vê passando Elas dizem que é minha mulher, que é minha mulher Já é, já é, já é, já é, já é, já é, já é Aqui tá pega, tá o bicho, várias piranhas sofrer Já é, já é, já é, já é Aqui tá pega, tá o bicho, várias piranhas sofrer Já é, já é, já é, já é, já é Ela acordou cedinho, tava indo pra escola Só que o zap captou, ela quis fuder na hora Matéria de putaria, matéria de sucessagem Não pensou duas vezes e já quis cair na base Matéria de putaria, matéria de sucessagem Não pensou duas vezes e já quis cair na laje É, é, cura noite tudo e ela fica apaixonada É, é, cura noite tudo e ela fica apaixonada É, é, cura, é, cura noite tudo É, cura, é, cura noite tudo e ela fica apaixonada Desce cachota safada Desce cachota safada Muita mídia envolvida, tu sabe como é que é Dizer que fudeu com nós é tirar onda pra as mulheres Que os amigos gostam, muito mais as piranha Questão de putaria, o DJ tira onda Questão de putaria, o cabeça tira onda Questão de putaria, o DJ tira onda Questão de putaria, o cabeça tira onda Penopil tá tocando, e a mulher tão contente Que que ela quer, que que ela quer Pente, 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 pente Vai, 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 vai Pente, 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 pente Pente, 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 pente